Oi Alexandre, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, lá no Salão Verde, que é na verdade uma espécie de antessala do plenário da Câmara dos Deputados, o movimento começou bem cedo, viu? Jornalistas, assessores e deputados conversaram bastante nas horas que antecediam o início da sessão. Eu inclusive dei uma volta lá pelos corredores do Congresso e vi muitos parlamentares fazendo contas, perguntando aos outros como estava o placar, se o deputado X ou Y já tinha se decidido. Então, o que deu pra perceber foi mesmo que até a última hora poderia haver mudanças. E era essa a esperança que o governo ainda mantinha. Quando começou a votação em si, teve uma confusão no plenário da Câmara, governistas discordaram da forma como o presidente Eduardo Cunha conduzia os trabalhos. Aí sobrou até empurra-empurra dentro do plenário. Mas logo, logo a temperatura abaixou e a sessão teve início com um discurso do deputado Jovair Arantes, que é o relator do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Depois falavam os líderes partidários. E só lá pelas cinco e meia da tarde é que a votação começou mesmo. Aí cada parlamentar foi chamado um a um para se dirigir até o microfone instalado no centro do plenário e declarar o voto. No Salão Verde, a movimentação foi intensa para acompanhar a declaração de cada parlamentar. Muita gente ficou ali, sentada no chão mesmo, para fazer a contagem dos votos. Dos 53 deputados de Minas Gerais, 41 votaram pelo impeachment da presidente e 12 foram contrários. Entre os contrários estão os deputados de Uberaba, Adelmo Carneiro Leão, do PT, e a Elton Freitas, do PR. Já os favoráveis têm Marcos Montes, do PSD, de Uberaba, e os três parlamentares de Uberlândia, Adelmo Leão, do PP, Tenente Lúcio, do PSB e Wellington Prado, do PMB. Vamos acompanhar um trechinho do voto deles lá no plenário da Câmara. Votar é impeachment, só é possível com crime de responsabilidade. Não havendo crime de responsabilidade é golpe, e golpe nós não podemos votar por ele. Eu sou contra o golpe, contra o impeachment, em favor da democracia. Todos são considerados inocentes até que alguém apresente uma prova de um crime. A presidente Dilma é uma mulher honesta. Eu voto não. Amanhã é um novo dia de esperança. Que Deus abençoe. Eu voto é sim. Em nome da memória de Eduardo Campos, que me trouxe para o PSB, Valentina, o meu voto é sim. Para pacificar o país, novas eleições e uma reforma política já. Meu voto é sim. Tá aí. Antes mesmo da votação terminar no plenário, o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT, assumiu a derrota. Ele foi até o Salão Verde, conversou com jornalistas, confirmando que a batalha já estava perdida. A conversa dos governistas ali, naquele momento, era exatamente essa. A batalha terminou, mas a guerra não. E que agora eles vão acionar os mecanismos jurídicos e políticos necessários, seja no Senado, no Supremo Tribunal Federal e até mesmo fortalecer a mobilização das ruas. E foi às 11h07 da noite, com o voto do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, que a derrota do governo foi mesmo sacramentada. Ele deu o voto de número 342, que representa dois terços da casa. E autoriza o Senado Federal a julgar a presidente da República por crime de responsabilidade. E no final, o placar que assustou e muito o Palácio do Planalto. 367 votos favoráveis contra 137 contrários. Isso significa que hoje o governo tem menos de 30% de apoio político na Câmara dos Deputados. Durante as lamentações, deputados da base sustentaram que o número de votos a favor do impeachment no estado do Paraná prejudicou bastante essa contagem. Além disso, reclamaram do que eles chamaram de traidores, que são parlamentares principalmente do PDT, PR e PTN, que já teriam fechado com o governo, mas na última hora mudaram de ideia. Influenciados também por aquilo que eles chamaram de efeito manada, que é quando a maioria está seguindo uma posição e os outros vão atrás. Eu conversei com os três deputados que têm base eleitoral aqui em Uberlândia, logo após o resultado oficial. Vamos ver o que eles falaram. Não serão momentos fáceis. Nós vamos ter muito trabalho pela frente. Mas eu estou otimista. Eu acho que o Brasil amanhece nesta segunda-feira com outra cara e com outro sentimento. O mais otimista que nós sejamos, segunda-feira é um novo dia, mas vai ser um dia para articular, para reunir bancadas. O presidente Michel deve chamar as bancadas para começar a conversar e aguardar talvez 48 horas para que o Senado receba essa documentação. A Dilma cometeu um estelionato eleitoral, prometeu uma coisa na campanha e fez uma coisa totalmente diferente. Teve o ajuste fiscal que foi votado na Câmara. Eu votei contra, contra os servidores e os trabalhadores perderam direitos. O partido me afastou, me perseguiu, tentou inclusive pegar meu cargo. Por isso eu fui para o PMB e mantive a minha coerência. Bom, agora Alexandre, as atenções se voltam ao Senado Federal. A expectativa do próprio governo é que o processo seja analisado por lá no dia 11 de maio. Quem disse isso foi o senador Lindbergh Farias. Esse resultado vai para o Senado amanhã. O presidente do Senado lê na terça-feira. Aí tem 48 horas para formar a comissão e indicar o relator e o presidente. Aí são 10 sessões. Tem o rito que já foi definido pelo presidente do STF de 92, Sidney Sanches. Então na nossa avaliação, a data de votação da admissibilidade no Senado vai ser 11 de maio. É esperar para ver. Mais uma coisa é certa. A movimentação lá em Brasília vai continuar bem tensa pelas próximas semanas. Alexandre? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.